O inimigo quase me roubou de Deus Falsas alegrias e falsas glórias Falsas vitórias Como um pedaço de cana ele me mastimou E aos pedaços me arrastei a cerveja Onde o Cristo sou Jesus Cristo Jesus Cristo A fumaça do demônio alucinou E a cruz a branca me arrastou até a miséria do carinho Pois sim, tudo que era bom em mim se acabou Nem talvez o fim ao fim da minha história Eu resolvi com Deus Foi quando um homem me falou de Deus Meu Deus, meu Deus Foi quando um homem me falou de Deus Meu Deus, meu Deus De alguém que resolveria os meus dilemas Ele falou de Jesus Jesus Cristo Jesus 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 Jesus, Cristo, Ele deu-me poder para vencer o pecado, Jesus, em misericórdia de Ti, ó meu Deus. Deus, para fim, aleluia.